Psicologia da Educação e da Aprendizagem Faculdade Única Professora Denise Matias Aluno Marco Aurélio Celuc Fregonese Unidade 1 A Psicologia da Educação Interação entre a Psicologia e a Educação O que veremos nessa unidade? A primeira unidade contextualiza a psicologia e, mais especificamente, a psicologia da educação. Para tanto, apresenta duas grandes psicólogas da educação brasileira. Helena Antipoff e Maria Helena Souza Pato Psicologia Científica Estudo da Mente Subjetividade Humana Modo de Ser, Sentir e Comportar-se Século XIX Ciências Exatas Mensurar os comportamentos Manter-se neutro Características Área de Atuação Psicologia Escolar e Educacional Psicologia Social Psicologia Jurídica Psicologia do Esporte Psicologia Organizacional e do Trabalho Psicologia de Trânsito Psicologia em Saúde e Avaliação Psicológica Psicologia Hospitalar Neuropsicologia Abordagens Psicanálise Psicanálise Inconsciente Psicologia Comportamental Aprendizagem Humanismo Potencial de Autorialização Gestalt Percepção Psicologia da educação Processo formal de transmissão de conhecimentos Transformação substantiva Atividade intencional, histórica, social e culturalmente situada Compreender os processos de mudanças oriundos do desenvolvimento Da aprendizagem e da socialização que são decorrentes da educação Orientações da psicologia da educação Unidade do ensino e da aprendizagem Interesse por diferentes tipos de práticas educacionais Relações entre desenvolvimento, aprendizagem, cultura e educação Enfoques e modelos contextuais e culturais dos processos psicológicos Contribuições da psicologia para a educação Desenvolvimento humano Processo de ensino e aprendizagem Diferenças nos contextos educacionais Relação entre professor barra estudante Processo de ensino e de aprendizagem Helena Antipoff Conhecer e atuar sobre o desenvolvimento das crianças Contribuir para a formação de professores Fazenda do rosário Sociedade pestalose A inteligência não é resultado apenas da predisposição genética Inteligência A personalidade do aluno São produzidas em sua relação com o mundo Formação continuada dos professores As pesquisas sobre os processos psicológicos Devem ser testadas no cotidiano escolar Maria Helena Souza Pato A produção do fracasso escolar História de submissão e rebeldia Concluindo A arte de ensinar Ou melhor A arte de educar É a mais delicada no mundo Não basta Como em outras artes Vestir de forma A ideia Aqui não faz muito sentido Vamos lá Escolhendo a vontade A matéria-prima A grande arte Consiste em adaptar A sua ideia Ao feitio particular Do educando E no universo psicológico Da criança Fazer ressoar O seu próprio universo Explícita ou implicitamente Deve haver entre os dois Entendimentos Se não Na melhor das hipóteses Os feitos educativos Serão transitórios Serão transitórios Não passando de um verniz Muito superficial Na pior das hipóteses Criará Rebeldia e revoltas Antipof Dois mil e Dez Dois mil e dez